A expressão não está fácil para ninguém nunca foi tão usada como nos dias atuais. Puxado pela alta da inflação, tem sido cada vez mais difícil manter em dia as contas do mês. Fazer o supermercado, por exemplo, só depois de muita pesquisa de preço. Fazemos a listinha todo mês, vamos ao supermercado uma vez ao mês e já vamos com a listinha. Por quê? Para priorizar o que realmente não temos e não comprar nada além do que já temos em casa. A compra de alimentos compromete e muito o orçamento familiar. Há outras responsabilidades que também pesam nas finanças. Por conta disso, a solução tem sido o corte nas despesas. Em muitos lares maranhenses, as pessoas estão gastando menos, poupando mais e priorizando o que é essencial de fato. Como, por exemplo, a energia. E aqui na casa da Juliana, não é diferente. Juliana, justamente por conta do aumento de muitos preços, o que vocês estão priorizando, o que vocês estão deixando de comprar justamente para garantir a alimentação da família? Estamos deixando o lazer de lado, estamos priorizando a alimentação por conta dos valores que estão as coisas hoje em dia. Então, não estamos fazendo passeios, não estamos mais levando as crianças para brincar em shopping, não estamos fazendo mais nada disso. E de acordo com a própria universitária, está bem mais caro levar para casa as frutas e as verduras. Isso sem falar do aumento rotineiro de outros itens, como o arroz, o feijão e até a carne, que tem desaparecido dos carrinhos. Em julho, a variação média dos preços dos produtos foi de quase 0,60%. Praticamente o mesmo patamar de elevação registrado em junho, que foi de 0,69%. Aqui no Maranhão, os impactos da inflação ainda não são medidos. A referência atual é o índice nacional, ou seja, a realidade do Estado em torno da variação de preços pode ser bem mais séria do que se imagina.